O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos cinco anos, subiu mil por cento o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos quatro anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão e que está organizada para destruir nossas famílias. Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Foi por isso que em 2014, quando o Congresso votou a proposta de Plano Nacional de Educação, deputados e senadores retiraram todas as referências à ideologia de gênero do seu texto, respeitando assim a vontade expressa do povo brasileiro que rejeita essa ideologia. Em 2015, quando chegou a hora de se votar os planos estaduais e municipais de educação, o MEC, atropelando a decisão do Congresso, tentou impor silenciosamente o gênero aos estados e municípios. Depois que o gênero já havia sido rejeitado pelo Congresso, por meio da 2ª Conferência Nacional de Educação, o CONAI 2014, o MEC produziu um documento que depois seria transmitido a todos os estados e municípios, definindo a questão do gênero como diretriz educativa, e ainda por cima, como se tivesse sido aprovado pelos deputados e senadores. A trapaça se encontra em inúmeras páginas do documento. Vamos dar apenas alguns exemplos. Na página 25, o MEC afirmava que a União, os estados e os municípios deveriam promover a diversidade de gênero. Veja, não estão falando em respeitar a diversidade de gênero, mas sim em promovê-la. Na página 36, você vai ler que os estados e municípios deveriam disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Na página 41, que estados e municípios deveriam desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino, fóruns de gênero. Na página 92, que estados e municípios deveriam ampliar os programas de formação dos professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual. Mas vejam, assim como eu, milhares de pais e professores lutaram democraticamente contra o documento em nossas câmaras municipais. O movimento foi histórico e disse não a essa fraude. Cidade a cidade, a ideologia de gênero foi rejeitada dos planos de educação de quase todos os 6 mil municípios brasileiros. Era de se esperar que, após essa imensa pressão popular, o governo desistisse dessa ideia de introduzir a força ao ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Mas não. O MEC colocou novamente as chamadas questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Um documento que se propõe a impor o conteúdo de aprendizagens consideradas essenciais para todos os alunos brasileiros. Se for aprovada, a base deverá ser implementada por todas as escolas do Brasil. Não só na rede pública, mas também na rede privada. Na prática, o documento propõe os seguintes absurdos nas nossas escolas. Na página 159, está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Na página 165, se volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Na página 305, se estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. E não para por aí. Na página 351, se estabelece que o professor de história coloca em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Na página 378, se estabelece que o professor de história trabalha em aulas questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX. Vocês estão vendo? A ideologia de gênero está presente no documento, é explícito. E o governo brasileiro demonstra com isso ignorar a vontade popular. Se a base for aprovada, terá valor de lei e será obrigatória. A ideologia de gênero será imposta de forma autoritária com uma única moral permitida, quer os pais queiram ou não. Mas o que diz a nossa Constituição? Diz que a educação é dever do Estado e da família. E que o Estado deve criar todos os meios legais necessários que garantam à família a possibilidade de se defender contra qualquer programa, prática ou propaganda que contrarie o respeito aos valores da família. E ainda mais, o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada a seus filhos. Não vamos aceitar a imposição deste absurdo sobre os nossos filhos. O governo pretende aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano de 2017. Por isso, pare, reflita e nos ajude enquanto ainda é tempo. E compartilhe este vídeo com pais, professores, diretores de escola, vereadores, lideranças em sua comunidade. Ninguém pode ficar indiferente. A ideologia de gênero deixa marcas que ficam para sempre. A ideologia de gênero deixa marcas que ficam para sempre.